Globo não aceita exigências e Rafael Portugal está fora do BBB-22. A Globo não entrou em acordo com Rafael, e o humorista está fora do Cat BBB-22. Com menos de um mês para a estreia da próxima edição, o comediante que ficou por dois anos no posto, será substituído por Dani Calabresa no quadro humorístico. A informação da baixa no BBB-22 foi dada pela colunista Carla Bittencourt, do Metrópolis. O objetivo de Boninho, é dar mais espaço para o humor na edição, que marcará a estreia de Tadeu Schmidt no comando do reality. Para isso, Paulo Vieira também foi chamado ao time e vai liderar o quadro, o Brasil tá lascado, nome inspirado no bordão de Gil do Vigor no BBB-21. A presença de Rafael Portugal pelo terceiro ano consecutivo no Cat BBB já era dada como certa. No entanto, o caldo entornou na negociação do cachê para a próxima temporada do programa. Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, Vanelli, empresária e esposa do comediante, apresentou as exigências para fazer a renovação do contrato. Porém a Globo não aceitou, e resolveu colocar Dani Calabresa no lugar dele. Assim como Paulo Vieira, a humorista tem contrato fixo com a emissora.